O que ela queria era ir para dormir Não se preocupe, porque eu não estou com medo Não se preocupe, porque eu não estou com medo Nós almoçamos, né? É, por favor! Caçambeiro! Tomou banho hoje, Caçambeiro? Estamos aqui, gente, na... O Léo, aqui é onde? Na sala do Pé da Serra, né? Choletão O Lobinho chegou Vamos entregar as lanternas para ele ali também Vamos seguir viagem, né motorista? E lá vai o Léo, saindo na Maciota O Léo não está no Bitruc, mas é da carreta, né? No Mercedon Meu Deus da Gol Figuraço aí, gente É aqui do lado, a dupla Coisa linda! Mamãe se orgulha Vai com Deus Se cuida Ô, Jesus da Glória Deus abençoe Com a nossa luta aí Que, olha Eu sempre falo, criticar é muito fácil Mas... Já diz aquela lenda, né? Fazer melhor Eu quero ver, motora Mas, infelizmente, né gente? Acontece muito se, ó... O pessoal tenta tirar o brilho da nossa luta, né? Tem muitas pessoas que não conseguem conviver com uma mulher empoderada Com uma mulher, né? De... Digamos a palavra, de sucesso, né? É... A Fernanda Da Taurus Eu carrego para ela as maçãs, né? Fernanda é a prova viva de uma dessas mulheres, né? Mulheres empoderadas Que admiro mulheres empoderadas É... É um... É um orgulho, né? Não sei nem... Dizer a palavra certa pra vocês, assim... Já chorei muito de emoção De ver o meu sonho, assim... Realizado, né? Porque... Cara, o meu sonho era ver... O meu nome nos baús dos meus caminhões, né? Então... Hoje... É tão pouco pra muita gente que tem muito Mas pra quem tem pouco, como eu vim do zero, é muito, sabe? É único E essa carreta aqui agora falta só mais uma prestação Só mais uma ela vai estar paga Em nome de Jesus Mais uma prestação Ficou pesada essa prestação desse caminhão, hein? Olha o Léo O Léo O Léo vai carregar O Léo tá gravando nóis O Léo tá gravando nóis Léo É o Suzinho, cara O Léo tá suzinho Esse cara é maravilhoso, gente A gente é boa pra caramba Ele, a esposa dele Sabe? Família Que quer bem a gente Que tem carinho, que tem respeito, sabe? Cara, isso... É uma coisa de Deus mesmo Deus do céu Então, gente, mudança de planos Fernandoca me ligou Ei, carrega pra mim hoje lá no São Joaquim Então, meu filho Já almocei Agora vamos se bandar Né? Fiquei uma hora e meia ali comendo Prozinhando com o Léo Prozinhando com outro senhorzinho, meu amigo ali Né? Menino da Volvo que a gente fala, né? E aí agora vamos desfilar Encontrei o Binho aqui Entreguei umas lanternas pra ele Agora Ó Ó, meu Deus Muito obrigada, senhor Muito obrigado, pai Uau! Que corneta louca, Brasil! Ô, meu Deus É muito maravilhoso A sensação única É, meus amigos A roça venceu A roça venceu Três e meia da tarde Estamos chegando na Vaca City, né? A vacaria também, terra da maçã, né? O Binho aqui vai pegar pra sentido Lagoa E a Chiloca Sentido São Joaca Ai, com Deus, querido Vai onde? Não quis entrar pra ali? Acho que ele vai entrar na outra ali Hoje não lembra mais, coitado Faz tempo que ele não Não vem pra essa banda aqui, né? Mas Ah, ele vai entrar aqui, eu acho, ó Porque tem uma indiza saída E uma saída que é meio enviasada Ali era a top É, gente Três e meia já É chegar ali no São Joaquim, olha Que lá são 180km Três e meia, quatro e meia, né? Chegar na hora Chegar lá mesmo assim, tá tudo pronto Aí é que é gostoso Chegar, rodopiar a traseira Pra jogar de bundinha lá na doca Encher das... Encher das maçãzinhas E sair correndo, motorista Cê tá doida Porque eu acho massa Mas abençoando Deus abençoando o nosso rolê, né? Vai, meu, vai onde? Só que ele vai no poço Mas enfim Nós Vamos que vamos então Ali no São Joaquim Jogar a maçã pra cima E correr rumo Se asa do contagem, Brasil É, o KM3 Aqui já dá 116 Quatro horas em ponto Descendo aí Tava correndo tudo agora Deu uma diminuída Porque tem um caminhão pesado aqui na frente, né? Um caminhão de toras, madeiras E é Ninguém dá nada pra essa serrinha aqui Morreu muito, gente Essa serra aqui, galera É a serra do Pelotas Tá bom? Não é em Pelotas Como alguém pode pensar Não é lá em Pelotas Na cidade de Pelotas Não É aqui em Vacaria Divisa entre Vacaria e Laje Santa Catarina Tá bom? Aqui também é uma das nossas divisas, né? Lá por casa também Lá em casa É Lagoa Vermelha e Barracão Barracão faz a divisa Com Campos Novos ali, né? Também em Santa Catarina E aqui não Aqui é a divisa Pela BR116, né? E lá em Torres também Faz a divisa pela BR101, né? Torres e... Hum... A cidade da minha amiga lá Como é que é o nome? Sombrio Torres Rio Grande do Sul, Sombrio Santa Catarina A terra da minha amiga Catrine Oi, Cat Saudade de você, poderosa Cat, eu hoje falei com ela Tá chegando no Brasília City Não é? Cat, seu Edenia Seus abençoem o Carrada Esse casal maravilhoso Que é homem de paixão Que considero E mora no meu coração Que a gente sabe Que é amigo de verdade Né, motorista? Um devagarzinho aqui Que ali embaixo, ó A imagem vale a pena Aquela ponte maravilhosa E aqui é um dos pontos Que o pessoal para, né? O pessoal de fora que vem Para para tirar foto, né? Ali, ó Nessa lateralzinha aqui, ó O pessoal sai nessa ruazinha Tem uma cuia ali Pelo macho marrando, né? A cuia é... É... Algo que representa bastante nós, né? Bastante Divisa? Hum... Ó... Vacaria 170 anos Nossa, não dá pra ver que tinha uma rua ali Hum... 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 Isso aí, pesadinha Mas eu penso aí Comisado ali que puxou o calcário, né? Aqui na região do Vacaria Passaram duas aqui no fiscal, né? Porque não temos vazio, né? Temos vazio Temos vazio Não precisamos parar aqui, não E nem baú seco Aqui, ó Esse aqui Na saída do estado É só animal e vegetal No caso no baú seco Não precisa parar aqui, não É animal e vegetal Ó, aqui eu paro com brócolis As minhas cargas, né? Com brócolis E se eu fosse frango, né? Carne, enfim, né? Mas que nem a maçã Não precisa parar ali, não A maçã só para lá em cima E tudo mais E depois, ó, enfim, ó Hum... Eu paro no cliente Eita! Mundo velho sem porteira Acaba não, mundão! Temos muito chão pra correr Temos muito mundo pra conquistar Como diz a águia, né? A ser humano abençoado, ó Vamos conquistar o mundo, motorista!